Oi, Vivi. Olá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você, tranquila? Tudo tranquilo. Feliz demais de poder encontrar e trocar esse papo, bater esse papo aqui com você. Igualmente. Muito bom. Sempre, assim, de um tempo pra cá, sei lá, uns dois, três meses, sempre ouvindo falar de você, pessoas, né? Sempre falo, Viviane, Viviane, Viviane. Mas é bom poder conversar um pouco contigo sobre esse tema tão importante pra gente, né? Isso. Vários amigos em comuns a gente tem, né? É verdade. É verdade. Sempre tá ali, de alguma forma, ligando. Ah, tem o Fidel, ah, tem a Viviane. Aham. Muito bacana, muito bacana. A live da ABC foi idealizada como um espaço informal para a troca de conhecimento sobre cinematografia. E assim, como em todos os nossos eventos e publicações, reiteramos que não são tolerados comentários e posturas machistas, racistas, homofóbicas ou de qualquer natureza preconceituosa, tá? Então, isso aqui só foi passar pra vocês sobre o que a gente vai estar conversando hoje. E esses comportamentos, né? Não são tolerados pela ABC e nem por nós, obviamente, também. Nós estamos aqui pelo justo. É isso. Deixa eu pegar minha colinha. Tem uma colinha aqui. Viviane, eu queria que você se apresentasse, assim. Eu, sinceramente, não... Até, sei lá, dois, três meses atrás, eu não... Três meses, talvez, quatro. Eu não conhecia, né? Você. Quem me apresentou o seu trabalho foi o Rafael Nobre, o fotógrafo. Ele me fez uma pergunta, perguntou, você já participa da PAN? Falei, não, não conheço. É Rabinho. Fui pesquisar pra poder conhecer. E aí, conheci o seu trabalho, o trabalho dessa equipe maravilhosa. Que bom que vocês existem. E eu queria conhecer um pouco mais, né? Saber um pouco mais, se você falasse um pouco mais de quem é a Viviane. Eu já conheço um pouquinho. Gostei de conhecer um pouco mais. E a galera que me conhece também poder conhecer. Bom, começar primeiro agradecendo a ABC e parabenizando por essa série de lives que vocês vêm fazendo. Contribuindo com a formação e informação da nossa galera. Acho que é muito importante. Acho que a atuação da instituição nesse período tem sido bem massa. A gente tem gostado muito. Então, quero agradecer o espaço e agradecer a possibilidade de trocar essa ideia mais de perto com você. Que é um profissional também que tem ouvido falar muito. E a galera sempre fala, ó, tem o Fidelis, tem o Fidelis por aí. E a gente ainda não teve a possibilidade de se abraçar. Mas já admiro muito o seu trabalho. Eu sou o Fidelis Ferreira, sou diretora e roteirista. Tenho aí uma atuação no mercado de 16 anos, aproximadamente. Sou sócia fundadora da Udum Filmes, uma empresa vocacionada para o conteúdo audiovisual identitário. Sede em São Paulo e filial em Salvador. Estou à frente da presidência da APAM, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. É uma organização que existe desde 2016. E tem atendido aí as demandas de profissionais negros e negras das cinco regiões do país. E estabelecido essa ponte de diálogo, tanto com o mercado, quanto com o Estado. Para pensar a inclusão e a permanência de profissionais e conteúdos negros no mercado. Recentemente, assumi mais essa missão deliciosa, que é a de CEO da Raio. Entendendo ali, e por isso a gente está fazendo essa conversa no perfil da Raio Agens, que é uma plataforma que surge com o objetivo de contribuir com o processo de inserção e permanência dos profissionais no audiovisual, ali por meio do network. Então, a Raio é uma plataforma que todo e qualquer profissionais diversos podem lá cadastrar seu perfil, cadastrar seu currículo, cadastrar ali as suas informações e preferências profissionais. E a gente faz ali uma intermediação e uma interface com empresas e oportunidades disponíveis no mercado para cada um e cada uma desses profissionais. E pensando aí também um pouco do processo de desenvolvimento e fortalecimento dessas carreiras. Esse é o propósito da Raio. A Raio existe, foi lançada há pouco mais de um mês. E a gente está bem feliz de poder chegar de maneira forte e potente no cenário. Para além de tudo isso, o mais importante é saber que eu sou de Salvador, nascida no Coqueiro Grande, que é o paraíso na Terra. Então, quem não conhece o Coqueiro Grande, não conhece o paraíso. Muito bom, é, muito bom. Eu, antes de entrar sobre Raio e falar sobre essas coisas assim, que a gente veio aqui para falar sobre isso, né? É um assunto que a gente precisa debater, a gente precisa trocar. Eu queria conhecer um pouco mais, assim, da história. Eu digo como eu, preto, né? Assim, um cara que estou tendo o privilégio de conhecer em vida, a Viviane Ferreira, uma mulher que tem feito história e tem sido uma pessoa de total influência para a gente, sabe? Então, como essa pessoa que está aqui, eu queria saber como é que você começou no audiovisual, assim? Como é que foram os seus primeiros passos, assim, até chegar onde você está hoje, assim? Cara, engraçado, a gente estava conversando sobre isso ainda essa semana. O primeiro lugar que tive a possibilidade de tocar em uma câmera, né? E experienciar esse processo artesanal de fazer, né? Produzir imagens, foi na CIPO, Comunicação Interativa, uma organização que tem aqui em Salvador. Mas o despertar, né? O desejo de ir aprender a utilizar e a produzir imagens foi a partir de Sessão da Tarde. Então, tipo, vendo Sessão da Tarde, tentando descobrir ali como a Lagoa da Lagoa Azul tinha ficado tão azul que eu comecei a sentir ali em vontade. Olha a minha tia aqui dizendo que eu joguei anil dentro. Porque foi exatamente... Porque foi exatamente no dia que ela tinha me levado para lavar o tanque e ela jogou anil na... Ela jogou anil na água do tanque. E aí eu fiquei nessa viagem de Sessão da Tarde. Será que para a Lagoa Azul ter ficado tão azul as pessoas que fizeram o filme, fizeram em Guatianenga, né? Jogaram anil lá dentro. E aí vem, tipo, desse... Vem desse lugar, né? Tipo, as primeiras conversas e a lembrança de quando desejei saber como se fazia, se produzia imagens, qual era o mecanismo disso. E depois da Cipó, fui para a formação na Escola de Cinema, já em São Paulo. E inicialmente pensando só no roteiro, né? Entendendo só o roteiro como essa cachaça primeira. Mas ali pude, durante um tempo, trabalhar na montagem para sobreviver. Trabalhei um tempo fazendo fotografia também para sobreviver. E aí acabo chegando nesse duro, que é o roteiro e a direção. E algumas experiências com a produção executiva também. E aí, mas vem muito desse lugar do... Em cenários de escassez, a gente acaba se jogando e aprendendo, né? E se voltando a fazer um pouco de tudo para conseguir realizar. Então, nessa dinâmica, fui ali encontrando expertise, tanto no roteiro, quanto na direção, quanto na produção executiva. E nesse caminho, né? Você teve alguma mentoria ou foi fazendo, foi estudando, foi aplicando? E teve alguém assim que foi assim, não, espelho e... Cara, olha só. Eu sou uma guria que sou produto do movimento de mulheres negras. E aí, assim, o movimento de mulheres negras me ensinou a planejar a vida. Então, sou, tipo, aquela... Agora a gente está em dezembro, né? Tipo, chega em dezembro, faz listinha de tudo que aconteceu no ano. Faz listinha da projeção do próximo ano. E aí, a cada cinco anos, assim, projeta coisas para a própria vida. E vai cumprindo, né? Vai correndo atrás dos processos. E aprendi a fazer isso no interior dos movimentos de mulheres negras. Porque elas, né? Ensinaram isso para a gente. Então, essa é a minha principal escola de mentoria, de fato. Assim, para pensar a organização da carreira, para pensar, tipo, os lugares que a gente poderia chegar. Quando eu olho para a dinâmica no audiovisual em si, da mesma forma que aconteceu com muitos de nós, assim, tipo, dessa geração de profissionais negros do audiovisual, o caminho foi... O caminho acabou sendo, né? Tipo, a universidade... E aí, uma universidade sem referências identitárias, encontrando uma série de profissionais, né? Professores e formadores bem generosos no meio do caminho, generosos na direção de troca de ferramentas, de troca de experiência. Mas, tinha ali uma trajetória, né? Para além de todas essas, que sempre me foi guia, né? De uma trajetória do porquê fazer, e inclusive do como fazer, que é a trajetória de Zózimo Bubu. Então, né? Zózimo Bubu acabou sendo... Essa pessoa, na minha vida, num primeiro momento, na verdade de ícone, né? Naquele lugar de ídolo mesmo. E, num outro momento, quando a gente passou a conviver mais de perto... Acho que aqui está tão barulhento, eu vou tentar mudar de lugar. Quando a gente passou a conviver mais de perto, Zózimo, de fato, foi esse mentor, né? Foi a figura que... Eu lembro que, em 2010, eu fiz dois documentários e, ao mesmo tempo, assim... E, na minha cabeça, eu tinha conseguido fazer, tipo, dois documentários e tal. E aí, Zózimo foi a figura que me chamou, me colocou sentada, a gente viu os dois filmes médias na tela da sala de projeção do Encontro de Cinema Negro, Zózimo Bubu. E Zózimo falou assim, olha, você tem personagens maravilhosos, você tem um tema fantástico, mas você não tem dois documentários, você tem dois registros de evento. Então, tipo, faltou planejamento, faltou tranquilidade, faltou paciência para conquistar a confiança das suas personagens, faltou paciência para esperar o tempo do acontecimento das coisas na vida dessas personagens para que você pudesse entregar um documentário com a potência que os temas e os personagens apresentam. Então, assim, ter a possibilidade de ter trocado de perto com ele, ter tido esse tipo de feedback, sabe, me foi muito importante, muito importante, porque cresci muito. Lembro de estar numa experiência com ele no Senegal. A gente gravou no Senegal em 2010 e eu não conseguia, nessa época eu estava fazendo fotografia para um dos últimos filmes que ele dirigiu e eu não conseguia fazer uma panorâmica estável. Eu estava fazendo câmera de mão e eu não conseguia fazer a panorâmica estável e eu estava ficando nervosa já, já jogando a câmera longe. E aí ele só chegou perto e falou, respira. Tipo, respira. Se você não entender qual é o tempo que você está respirando, se você não entender qual é o fluxo da sua respiração, você não vai conseguir me entregar uma panorâmica estável. Você está fazendo câmera de mão, então, tipo, assenta, assenta os pés no chão, sabe, encontra o conforto, coloca, encaixa o quadril e você vai respirar em três tempos. Se você respirar em três tempos, você vai me dar tempo de corte, você vai me dar tempo suficiente para que na montagem eu consiga trabalhar com uma câmera de mão flutuante. Então, um tempo você começa e você chega até o centro dele, você vai estar no tempo dois e você vai respirar e quando você inspirar você vai acabar só lá no tempo três. Quando você acertar o tempo da sua respiração, você vai acertar a estabilidade da panorâmica de mão. então, assim, ele foi esse mentor, ele foi essa figura atenciosa, generosa e dedicada na arte de trocar mesmo conhecimentos. Que massa, que privilégio, né? Que privilégio poder ter esse feedback de um cara muito bom, muito bom. Galera, se vocês quiserem mandar pergunta, manda pergunta aqui nessa caixinha de interrogação, manda pergunta aqui para a Viviane responder. Viviane, eu te fiz a pergunta porque a gente tem muita coisa comum, né? E antes de entrar no assunto da raiva, eu acho que é muito importante a gente entender um pouco esse processo nosso de crescimento dentro do audiovisual e dentro do cinema que nos coloca na posição onde a gente está hoje. a posição que eu digo a posição essa é de tem uma infinidade de pessoas atrás da gente. Hoje o microfone está comigo com você, mas tem uma infinidade de pessoas atrás da gente, com a gente na verdade, mas não estão aqui, que passam pelas mesmas coisas, né? Então é muito interessante porque a gente fala de inclusão, 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 mas eu sinto, eu, Fidel, que poucas pessoas perguntam, cara, como é que foi para você chegar até aqui? Como é que foi isso? Deixa eu entender como é que foi esse caminho, assim, as pessoas, pelo menos, partindo de mim, nunca me perguntaram isso, sabe? Me fala o trajeto, como é que chegou? Tu pegou um avião, você veio andando, como é que foi isso? E eu sinto que, eu sinto que, de todos os meus amigos, é tudo muito comum e de você, assim, eu fico muito feliz de ouvir que, tipo assim, você teve uma referência ali, sabe? Um pretão, um negrão, um brabão, no que faz e poder sentar contigo e falar, ó, é assim, é assado, vai por ali, vai por lá, palavra de sabedoria, né? E eu não tive isso, né? Eu, particularmente, não tive isso, foi muito braçal, né? Fazer, percepção, olhando, estudando muito, lendo bastante livro, uma coisa que eu não tinha aí, eu não tinha esse hábito de ler, tive que aprender a ter esse hábito de ler livro, sabe? Porque é o que eu queria fazer, então, é a forma de aprender, então, ainda faço isso, obviamente, e sempre fez muita falta pra minha mentoria, sempre, sempre fez muita falta, porque é exatamente esse ponto, né? Você faz, você acha que tem, a pessoa vai dizer, ó, pode acertar isso, pode acertar aquilo, isso aqui pode melhorar, vai por esse caminho, vai por ali, eu acho que ajuda você a chegar mais rápido, né? No objetivo, e eu fico muito feliz, de verdade, quando você falou que teve os olhos do teu lado, eu falei, que privilégio, queria eu também, sentir um pouquinho de veja, veja boa, obviamente, né? Falar, poxa, eu não tive isso também, assim, mas imagino quão gostoso, né? E quão orgulhoso, eu acredito que, 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 assim, orgulho que eu digo, de, de, você deve ter, né? Tipo, eu tive esse cara do meu lado, eu tive ele, e pude compartilhar, trocar ideia, passar, passar sonho, conversar sobre sonho, com certeza você fez isso, de conversar, meu sonho é esse, eu tenho esse sonho, eu quero isso, quero aquilo outro, acho que, é isso. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, como foi a ideia da Raio, né? Que a Raio, ela tem um nome, eu pesquisei, a Raio tem um nome bem sugestivo, né? Que a Raio é, deixa eu achar aqui, minha cola, gente, cadê minha cola? Ah, Rede Audiovisual de Inclusão Orquestrada, né? Como é que, como é que, primeiro, como é que veio a Raio? E, e, qual o pensamento por trás desse nome, assim? Massa. Cara, primeiro, dizer que, é isso, eu gosto bastante de compartilhar, é, o lugar que, que me relaciono, né? Com os movimentos de mulheres negras, e o lugar que tive a possibilidade de ser cuidada, e, e pensada, junto com esse movimento, e o lugar de troca com o Zózimo, porque eu acho que isso explica, é, um pouco, do, porque pra mim é tão, é, tão certo o caminho de troca e partilha entre a gente, né? Tipo, porque pra mim é tão, é tão certo a, a potência que há em a gente tocar iniciativas coletivas como é a PAN e como é a Raio, porque sou realmente resultado de projetos sonhados juntos, né? De projetos sonhados entre pessoas pretas e acho que esse caminho é muito potente e necessário que a gente reconheça esse nosso método de continuar existindo, ainda que o terreno no geral seja muito árido, né? A gente tem histórias de subversão, né? A ordem da exclusão mesmo, e acho que a gente precisa referendar essas histórias e essas tecnologias. A Raio é como rede audiovisual. 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 Oi, acho que a sua internet, onde você tá, tá meio instável. Eu tô te ouvindo, mas parece que o áudio, às vezes, ele trava e você trava. Eu acho que onde você tá, a internet tá um pouco instável. Se você consegue... Eu tô no sítio. Agora... Ah, tá. Agora eu consegui te ouvir, tá melhor, melhor do que antes. Aí a internet fica ruim. Deixa eu ver se a gente funciona. Massa. Como... Então, eu falava, né? Que os movimentos negros brasileiros ali, e vou dar um passo atrás só até a década de 70, elaborou uma série de discussões e pensamentos entendendo as políticas de ações afirmativas como um caminho viáveis como um caminho viável para que a gente pudesse equilibrar as relações raciais no Brasil e reduzir as desigualdades raciais. Nesse, nesse íntere, esses movimentos apontam duas áreas como estratégicas, a educação e a cultura como áreas estratégicas para que a gente pudesse implementar políticas de ações afirmativas, exatamente porque lida tanto com a construção individual de cada cidadão e cidadã, quanto com a construção coletiva de cada um dos grupos que compõem a sociedade brasileira. No momento em que a gente estava ali debatendo as políticas de ações afirmativas no campo da educação, final da década de 90, início dos anos 2000, o debate da política de ações afirmativas acabou sendo sintetizado só como o debate da política de cotas. Então, era aceita ou não aceita cotas? Como se todo o conceito e toda a coisa tratasse única e exclusivamente de cotas, né? E as cotas é uma ação possível, mas para além das ações possíveis, além das cotas, existem várias outras ações afirmativas possíveis. Quando a ATOM surge em 2016, a gente surge tendo algumas coisas como horizonte. Primeiro, que não seríamos um grupo de pessoas pretas tentando inventar roda no audiovisual nacional. Segundo, que não seríamos um grupo de pessoas pretas no audiovisual achando que teria condições de falar em nome de todas as pessoas pretas que produzem audiovisual no país. Porque somos diferentes, pensamos diferentes, temos aí perspectivas de mundo e sonhos diferentes. Então, seríamos um grupo de pessoas falando em nome daquelas pessoas que topassem o caminho da organização coletiva a partir da associação como alternativa de luta. Terceiro, a gente entendia que as políticas de ações afirmativas poderiam ser ali uma pauta unificadora das nossas iniciativas e das nossas ações no país. E que a gente precisaria conseguir falar sobre isso sem deixar que o audiovisual restringisse a pauta só à discussão de cotas. Então, a gente foi discutir a presença de curadores e críticos nos festivais. A gente foi discutir a presença de pessoas negras nas comissões de tomada de decisão para apoio a projetos, seja por meio de editais ou fosse a partir da iniciativa privada. A gente foi discutir a necessidade da presença de pessoas negras em espaços de tomada de decisão em toda a estrutura audiovisual. A gente foi discutir a inserção de profissionais negros do audiovisual em toda a cadeia, desde as chefias de equipe até as assistências. A gente foi discutir equiparação salarial, porque eu tenho experiências, você tem experiências de muitas vezes profissionais negros desenvolvendo as mesmas funções e recebendo salários desiguais. A gente foi discutir acesso a recursos para que a gente pudesse ter autonomia para a garantia das nossas próprias produções. A gente foi discutir um espaço de concorrência que permita a existência de empresas distribuidoras e produtoras geridas por pessoas negras e colocar em perspectiva todas essas ações como ações afirmativas necessárias que precisam ser executadas e existir de maneira orquestrada e coordenada no setor durante um espaço de tempo para que a gente consiga chegar, de fato, em um lugar de equiparação, de igualdades e oportunidades. Então, a RAIO ser uma rede audiovisual de inclusão orquestrada, ela é fundamentada também nesse pensamento. É importante que empresas assumam ali o seu papel e a sua responsabilidade. É importante que profissionais assumam o seu papel e a sua responsabilidade. As instituições que atuam no setor assumam o seu papel e que todo mundo venha para a mesa e diga olha, daqui de onde eu existo, daqui de onde sou responsável por fortalecer esse campo, eu posso contribuir até aqui. Eu posso contribuir com essa oportunidade. E aí a RAIO, com uma equipe potente e uma equipe articulando três expertise, que é a expertise de conhecimento do setor audiovisual, a expertise do conhecimento da área dos recursos humanos e a expertise do conhecimento das políticas de diversidade, consegue colocar todas as perspectivas na mesa, todo mundo entendendo as necessidades e as fragilidades de todo mundo para a gente conseguir chegar no mesmo lugar. Então, o orquestrar, do mesmo lugar que a gente conduz ali uma orquestra musical, entendendo que para esse bug dar certo, cada instrumento tem que tocar no tom e no tempo da sua responsabilidade. Eu perguntei porque eu achei esse nome bem estratégico, né? Tipo, eu falei, caramba, interessante saber. Até então eu conhecia só como RAIO, né? E eu pensando, RAIO, RAIO, o que significa RAIO? E aí eu fui dar uma pesquisada e vi isso e falei, pô, nossa, tem um significado. Eu acho que isso é importantíssimo. Entrando no assunto da RAIO, antes eu vou voltar, para quem não conhece, e a galera também que está aqui conversando e talvez não tenha ideia do que seja a RAIO, como ela funciona, né? A RAIO acabou de vir para o mercado, acho que estreou dia 11, não foi isso? Foi dia 11 que foi? Foi dia 11. E como é que a RAIO vai funcionar? Como é que ela vai se orquestrar? Eu digo assim, da vinda do profissional até a inscrição dele e como é que ela pretende fazer esse meio campo, né? Como é que vocês pensam em fazer isso? Ó, a RAIO, olhando, tipo, para as empresas, a gente tem a ferramenta, né? Tipo, a plataforma onde as empresas vão poder se cadastrar e aí cadastrar as oportunidades disponíveis em sua estrutura, né? E que elas desejam acolher profissionais diversos. Entender que quando as empresas abrem essas oportunidades na plataforma, os profissionais ali cadastrados podem ir lá e sinalizar que tem interesse nessas oportunidades, né? A equipe RAIO faz essa triagem, organiza esse processo de curadoria, né? E estabelece essa ponte entre os profissionais interessados e as empresas ou a empresa que disponibilizou ali a oportunidade. E acompanha essa relação, essa relação de trabalho, né? Acompanha essa relação de trabalho para garantir, sobretudo, que a contratação, ela aconteça dentro dos limites e parâmetros de mercado. Acompanha para saber se eventualmente você chega na... Você chega para trabalhar e aí, de repente, os caras te perguntam cadê suas lentes, sem ter te informado o que era aquele valor, considerando que era equipamento próprio. E aí você chega lá e a empresa não garante equipamento, e depois te dispensa. E aí, assim, é possível voltar para RAIO e a gente estabelecer e afinar, né? Esse diálogo. A RAIO estaria à disposição dos profissionais também para pensar o fortalecimento dessas carreiras e habilidades. Então, do mesmo jeito que o Zózimo Bubu chegou perto de mim e falou, olha, para você garantir uma panorâmica de mão estável, você precisa refletir essa panorâmica de maneira flutuante. Para você pensar ela flutuante, você tem que respirar em três tempos. A gente conseguir chegar cotidianamente para os profissionais e falar assim, olha, para você garantir, entregar uma boa assistência de direção, você precisa dominar o Move Magic, sabe? Se você não domina o Move Magic, a gente consegue estabelecer uma parceria aqui com o curso, com outro profissional, que pode trocar e pode disponibilizar essa habilidade para você, sabe? Para você ser um bom primeiro assistente de fotografia, você precisa dominar tais e tais informações, você precisa se conhecer dos filtros às lentes, sabe? Não vai dar para o primeiro assistente de fotografia não saber a diferença entre uma bitola 35 e uma bitola 24. E aí, se você não sabe, você precisa ter tranquilidade, assumir que não sabe, contar para a gente. a gente vai pensar uma maneira de garantir que você passe a saber e se torne esse profissional preparado e completo para atender também as demandas do mercado e realizar o próprio sonho, né? Então, acho que a Raio se dispõe a ser aí essa amiga, a gente tem se chamado de amiga de confiança, né? Tipo, tanto dos profissionais quanto do mercado, que é, assim, para além do esbanjar o que a gente já sabe, o que a gente já é potente, nos interessa saber o que temos de lacunas. Nos interessa saber também o que ainda é fragilidade, porque a gente precisa orquestrar o aprimoramento. A gente precisa orquestrar o aprimoramento das carreiras, a gente precisa orquestrar o aprimoramento do setor para que a gente, de fato, consiga ter aí ambientes de trabalho mais saudáveis e diversos. É, muito interessante você falar isso. Eu, sei lá, um pouco antes de começar a live, eu tive um bate-papo com a minha esposa, né? E uma das coisas que eu falei para ela é exatamente esse panorama que a Raio tem. E fico muito feliz de saber que a Raio tem esse panorama, porque isso é uma lacuna, como você falou, é uma lacuna. Porque essa é a preparação, né? Eu acho que para a inclusão ser uma coisa efetiva e orquestrada da melhor maneira, essa preparação tem que existir. Ela tem que existir. Não dá para incluir se a pessoa não está preparada. É uma coisa que eu sempre bati isso. E eu sempre senti muito isso também, sabe? Tipo, de chegar a oportunidade para mim e eu, por algum motivo, não poder fazer e pensar para quem eu passo, sabe? Para quem eu passo? E ficar, eu passo para quem? Tem pessoas que eu gostaria de passar. Falar que, pô, tem essa oportunidade, vai lá. Mas eu me lembro de ser muito honesto, sabe? De olhar e falar, não, essa pessoa, para isso, essa pessoa ainda não está preparada. Então, não consigo entregar isso para ela. Eu preciso entregar para outra pessoa, sabe? Então, assim, eu acho que essa preparação, isso eu achei do caramba que você falou. Esse panorama que a Raio tem, eu acho que é o caminho exatamente correto e o certo, sabe? Eu acho que para incluir, eu preciso preparar. Não adianta incluir e deixar essa lacuna no mercado. Porque eu vou colocar você no mercado, mas você não sabe o que fazer. E a gente sabe que essa preparação... Pode falar, pode falar. Desculpa, desculpa te cortar. E aí, eu acho que para além do preparar, eu acho que a Raio também se propõe a descobrir formas criativas e adequadas para cada situação, né? Junto com os agentes em questão. Porque o processo de formação, sobretudo na nossa área, requer investimento. E a gente sabe que a gente está falando de uma parte da população que é de uma parcela da população que é empobrecida. Eu acho que esse espaço, né? Essa voz que a ABC está trazendo para a gente, propondo para a gente, é muito importante, né? Eu acho que a gente... A gente precisa ter essa troca, né? A gente precisa ter essa troca de conversa mesmo, de se abrir e a gente entender em que momento a gente está nessa construção, né? A gente acredita que todos nós temos... Todos nós temos a nossa debilidade e reconhecemos ela. e a gente precisa forjar, né? A gente precisa se forjar para poder avançar e chegar da maneira que a gente sabe que a gente consegue chegar. Chegar bem. Não é por falta de criatividade, não é por falta de força, não é por falta de força de vontade, não é nada disso. É simplesmente oportunidade que foi tirada da gente. Então, é... E a gente... Estamos aí. A Tid me perguntou aqui, Fidel, você trabalha com alguma agência? Ainda não, Tid. Eu sou um menino jovem ainda no mercado, né? Ainda não trabalho com nenhuma agência. Como se diz agência, é agência que me coloque nos trabalhos, né? Se for isso, eu ainda não... Não, ainda não tenho ainda. É um sonho. É um sonho. Vai chegar. Estou trabalhando para isso. Estou trabalhando para chegar a essa oportunidade de um dia ter um agente. Cara, minha formação, o Marco está perguntando, qual foi a minha formação e maior dificuldade? Cara, a minha formação é como a... Como a Vivi estava falando e... É... Eu tive que ralar muito, cara. Porque... Não é barato. Não é barato estudar cinema. Não é. E eu não vi de uma família onde minha família teria condições, né? De me... De pagar cursos, enfim. Então, eu tive que... Que ralar um pouco para conseguir grana para fazer os cursos. O meu primeiro curso foi com o Alziro Barbosa. Eu consegui uma oportunidade de grana e fui lá. Fui lá fazer. Eu comecei como diretor. Queria ser diretor. E chegou lá e eu vi que não era direção. Era edição de fotografia. Eu não conhecia... Eu não conhecia o Alziro e não sabia nem o que era a BC, na verdade. E aí eu falei, ah, mas eu vou. Se tem um cara bom lá e tu não dá com cara bom, eu vou lá, eu vou aprender isso. Então, eu... Na verdade, meu processo de construção de audiovisual eu fui descobrindo, né? Eu não vim de uma família onde meu pai era fotógrafo e coisas assim. Eu vi a sessão da tarde como eu vivi, mas em nenhum momento nunca me despertou isso. Eu sempre quis a música. Eu sempre tive um olho muito voltado para a música, sabe? Então, nunca foi isso. Eu vi de uma comunidade, então minha realidade era totalmente diferente, sabe? O que eu queria só da minha vida era sair daquele lugar. Mais nada. Eu só queria sair dali. E dali, quando saiu dali, eu ia ver o que eu ia fazer da minha vida, sabe? Então, eu acabei caindo e esbarrando no audiovisual e tive que trabalhar muito. Não é caro, não é barato. E foi assim. E aí eu fiz curso do Alziro e aí depois fiz curso da Academia Internacional de Cinema. E aí fui me formando, me formando, fui fazendo cursos individuais, né? Fui fazendo, fazendo. e fui trabalhando, equipes, enfim. E cheguei aqui. Mas não foi fácil e ainda não tem sido, tá? É complicado. Eu não tenho a minha maior dificuldade. Minha maior dificuldade, cara, foi conhecimento. Uma das maiores dificuldades foi conhecimento, assim. E mentoria. Para mim, mentoria foi muita falta. Muita falta. Eu tive que aprender com os amigos, assim. Errando com os amigos e vamos aqui, vamos ali, vamos aqui. A mentoria me fez muita falta. Hoje faz menos. Porque eu tenho pessoas que estão mais dispostas a me ajudar. Mas eu não tive um doso bububu igual a Vivi. Então, até agora, né? Até há pouco tempo não tive. Foi doído. Tem mais perguntas. Quais são as suas maiores referências para chegar na sua linguagem atual? Cara, eu tenho bebido muito da fonte mexicana. Nossa, esses caras são bravos demais. Rodrigo Pietro, Guilherme Gaza, são uns caras que têm me influenciado muito, assim. Eu tenho bebido muito dessas fontes, assim, para fazer o que eu... Tentar, né? Fazer o que eu faço hoje. Tentando. Chega lá. no seu processo criativo, o que você considera fundamental no processo criativo, eu acho que referência. Eu acho que a referência é fundamental. Acho que sempre a referência você não chega. Óbvio que tem muita coisa que você acha que vem da sua mente e tal, mas com certeza foi alguma coisa que você viu, um lugar que você passou, alguma coisa que você viu que está guardada ali e isso traz para você essa memória, ela volta, né? Mesmo que inconscientemente ela volta. Então, assim, eu acho que a referência é uma coisa que é fundamental para um processo criativo. Você precisa ver coisas e entender coisas, enfim. Se fosse uma pessoa... É como se fosse uma pessoa com pôndo, né? Ela precisa de inspiração, né? Então, acho que a referência vem um pouco aí. Obrigado, óbvio. Obrigado, Jota. Tamo junto, irmão. Sabemos que nós vivemos em um país muito preconceituoso, mas como é para você viver o audiovisual nos dias de hoje? Que dica você daria? Cara, é... Que dica você... Cara, que dica eu daria para mim? Ah, mano. Negrão, vá para cima, papai. Não peida, não. Vá para cima. O que você tem vontade de fazer, vá lá e faz. Quer rodar o quê? Roda. Eu acho que é isso que eu faria para mim no meu começo. eu daria muito apoio, porque, assim, eu acho que o podar as pessoas é muito ruim, sabe? Porque você não sabe... É vida de cada um, né? Então, tipo, sei lá, eu acho que podar não é legal. Eu acho que uma das coisas é, mano, faz. Ah, eu tive uma ideia. Vai lá e faz. Só faz. Só faz. E no final a gente vê o que deu isso aí, sabe? Eu acho que é uma das dicas que eu me daria, assim, tipo, falaria para mim. Cara, vai lá. Nacional... Foi caro? Cara, é caro. Tudo é caro. Falou de audiovisual, falou de cinema, é caro. Primeiro, direção de fotografia, né? Que é uma base ali, um cargo de chefia, né? Enfim. É caro. Não foi... Não foi... Não foi barato, não. Cara, eu sempre tive que dar meus rolês, meus pulos para poder estudar. Eu me sinto até um pouco privilegiado. Na verdade, vou ser considerado para vocês. Eu acho que eu tenho uma... Eu tive... Eu tive uma construção... É muito louco falar sobre isso. Eu tive uma construção de... De caráter e de... Enfim. Voltando um tempo, eu fiz um curso de empreendedorismo. Eu fiz um curso de empreendedorismo. Eu consegui uma bolsa, na verdade, socializada pela ONU com um outro amigo que na época era meu mentor no rap, quando eu era rap. E eu consegui isso. Eu consegui estudar uma semana e eu só consegui entrar porque eu tinha características empreendedoras. E isso foi o que me fez ficar no curso, né? Eu consegui fazer esse curso por ter características empreendedoras. Viram isso? Em mim. Enfim, vários testes, esse negócio todo. E vendo para cá, para o audiovisual, quando eu entrei no audiovisual, eu acho que eu sempre, sempre fui assim tudo, sabe? Tipo, preciso fazer um curso. O que eu preciso fazer para conseguir grana? Sempre foi assim. Para esse curso, eu preciso fazer isso, 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 isso. E aí eu juntava, era focado mesmo assim. Vou fazer isso. E pegava grana e estudava. Na academia não foi diferente. Foi assim, eu preciso de grana. O que eu preciso? Preciso fazer isso, isso, isso. Eu tenho que lavar prato? Eu vou lavar prato. Eu preciso limpar carro. Eu vou limpar o carro. Eu preciso da grana. Eu vou caçar isso e vou conseguir. Então, minha questão foi assim. Não tive pai, não tive mãe. Toma dinheiro, vai lá e faz. Eu tive que trabalhar. Vai vender água. Enfim, fazer o que eu tivesse que fazer para conseguir estar no curso. Então, cada curso para mim sempre foi uma vitória. Sempre uma vitória. Eu acho que isso foi uma coisa que está muito forte em mim. Eu sou um fotógrafo empreendedor. Eu tenho essa característica de um fotógrafo empreendedor. Eu acho que eu tenho isso. Como é dropar bombas consistente do formato de cinematografia? Como é dropar bombas consistentemente? Cara, eu não sei se eu faço esse negócio aí, não. Eu não sei se eu dropo tanto tá bom, mas sim, não. Mas que bom, que bom, que bom. Giovanni, que você tenha essa visão. Falta muito, pai. Falta muito para dropar assim, tanto tá bom. O famoso memória criativa. Quando você tem referência, você acaba criando. Exatamente. Eu acho que uma das coisas que falta em mim pela minha educação e eu já tenho que correr atrás é isso. Eu não fui muito para teatro, eu não ia para museu, nada disso. Meu negócio era futebol, escola e música. Assim, ficava nisso. Eu não, eu, uma coluna que eu tento fechar é essa coisa mais cultural, sabe? Tipo, de esse conhecimento plural de ver coisas, referências, para poder trazer isso para a cinematografia em metáforas, em símbolos. Enfim, mas eu estou correndo atrás do prejuízo. Enfim, estou correndo atrás. Se tivesse menos equipamentos, mais em curso, não. Investe menos em equipamentos, mais em curso, não. Não seria esse, consigo ser. Sim, também, tem tanta coisa que a gente falaria, mas acho que sim também, acho que eu aprendi muito isso. Eu lembro da minha primeira vez, muito engraçado isso, eu lembro da minha primeira vez que eu entendi, foi numa publicidade, que eu recebi a oportunidade, de fazer um videocade, de making of junto, e eu lembro que eu estava com a 60D e uma lente, 60D e uma lente, e fazendo publicidade, o câmera era o Fernando Fernandes, e um abraço, Fernando, e a gente estava lá e tal, e eu lembro que eu olhei para o que estava acontecendo, e olhei para a imagem que estava na minha câmera. do meu lado, tinha uma Lexa Mini, com uma, se eu não me engano, era uma cookie, e aí eu olhei para a câmera, e falei, que isso, pai e tal, foi a minha primeira vez no set de publicidade, e eu olhei assim para a câmera, sabe, quando eu olhei para a câmera, eu já estava tão acostumado com aquela câmera, com aquela lente, que eu nunca tinha visto uma imagem tão bonita como aquela, nunca tinha visto uma imagem tão bonita como aquela, eu falei, cara, olha que imagem linda, e tipo assim, é a minha câmera que está fazendo isso, sabe, e aí foi quando eu entendi que não era a minha câmera, não era, não era, não era, era o que estava na minha frente, aquilo que foi construído, sabe, a luz, composição, paleta de cor, tudo isso, e isso me deu um estalo, assim, tipo, cara, não é equipamento, é você, conhecimento, você vai conhecer, conhecer, e de lá para cá, assim, eu defendo essa bandeira, assim, não é conhecimento, conhecimento, se tiver conhecimento, você vai longe, você faz coisas muito bonitas, como você mantém sua identidade, mesmo em trabalhos que não são tão dentro do seu, cara, eu acho que, é, eu, dentro, quando eu pego trabalhos que não tem, que não são um pouco do meu estilo, né, não tem tanto a ver com o que eu gosto, é, eu tento ser o técnico, né, e jogar para o jogo, né, tipo, se o jogo pede isso, é para lá que eu vou caminhar, não é uma coisa autoral, não é uma coisa, não é uma arte autoral minha, eu sou autoral, ah, eu vou fazer, porque eu estou a fim de fazer, lógico que alguma coisa ou outra, o diretor, a gente dá uma liberdade, né, de você, mas é saber, saber para onde a bola está indo, né, e aí você joga para o time, eu acho que é isso, a bola está indo para lá, então é para lá, né, porque, enfim, acho que é isso, é jogar pelo projeto, para o projeto, se eu sempre for querer fazer o que eu gosto muito, é melhor, só fazer, pegar uma grana e só fazer os meus trabalhos autorais, mas, acho que é isso, é entender, né, acho que é entender isso, eu acho que eu entendo muito bem, quando não tem nada a ver com que, assim, não é um trabalho autoral, eu preciso ir e ajudar o diretor a ir para um caminho, aonde o filme pede, e eu sou esse cara, eu sou esse cara que vai ajudar ele a ir para esse caminho, e assim, eu vou, eu vou fazendo, Fidel, quais são as suas próximas metas dentro do audiovisual, cara, que pesado, Jota, Jota, eu sonho muito alto, cara, eu sonho muito alto, eu sonho muito alto, é louco falar assim, eu sonho muito alto, é louco, eu tenho metas muito claras, assim, eu tenho vontade de trabalhar no cinema internacional, é um dos meus maiores sonhos, esse ano, para mim, foi um ano surreal, mesmo com todo esse problema de Covid, eu acho que hoje eu estou aqui, para muita gente, mas eu posso saber isso para vocês, eu acho que eu estou aqui entre amigos, e muitos são meus amigos aqui, eu acho que hoje, eu estar aqui, falando com você, com vocês, trocando ideia com vocês, no Instagram, da principal instituição de cinematografia do Brasil, como negro também, são tão escassos, enfim, foi um sonho que eu realizei, sabe, e eu ainda continuo chutando para cima, continuo chutando para cima, e um das minhas metas é, cara, é, poder rodar mais curtas, mais filmes de ficção, quero poder fazer mais isso, porque eu venho de uma escola de videoclipe, né, tem alguns curtas e tal, mas eu venho de uma escola muito forte de videoclipe, que é onde todo mundo começa a fazer as coisas e tal, e aí com o tempo de falar, não, eu preciso, eu preciso, eu preciso rodar mais curtas, e comecei a fazer isso, e, mas agora eu quero, eu quero pegar trabalhos maiores, e meu, minha meta, minha meta é o cinema internacional, enfim, mas eu sei que o tempo, ele é o senhor de todas as coisas, eu só preciso plantar, eu só preciso continuar, eu só preciso continuar fazendo o que é certo, eu continuar estudando, eu acho que o tempo vai trazer isso para mim, e não perder o foco, eu acho que tem que ter foco, sem foco é muito fácil você desviar, então, enfim, minha meta é que eu expo disso, né, minha meta é cinema internacional, enfim, espero voltar outro dia, sabe, na ABC aqui, sabe, estando vivendo esse, esse, esse momento, é, o lance que esse negão aí, é esforçado, nunca deixou a bola cair, sonho do trabalho doido, exato, bola cair não rola, não pode deixar, se a bola vem no alto, tem que ser no alto mesmo, tem que ser no alto, tem que, tem que rolar, tem que entrar, ateliê está aí, isso é incrível, Fidel, muito bom, deixa eu ver, obrigado, obrigado pelo carinho, de verdade, de verdade, muito obrigado, que isso, mano, é, consegui voltar, minha internet caiu, salve, bravo, ô, Elton, olha gente, entrou o cara, eu preciso falar desse cara, eu preciso falar desse cara, esse cara, Elton, foi o meu mentor, antes do audiovisual, antes do visual, eu era do rap, e teve um cara que me pegou pelo braço, e falou, mano, vou te ensinar o rap, e que foi o que eu sempre sonhei, ser músico, antes de trabalhar com audiovisual, era o que chegou para mim, e era a oportunidade que eu vi, de sair da comunidade, de melhorar de vida, de, foi o que eu abracei, e Elton foi o cara que, que, que me, que me, me impulsionou muito, muito, me ensinou muita coisa, é, é um cara que sempre estava me empurrando, me empurrando, me empurrando, ele é um cara muito mais instruído do que eu, é, e lembro que na época ele, mano, você vai estudar, você tem que estudar, a escola mesmo, né, vai estudar, pá, 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 pegava bastante no meu pé, e, e é o cara que, pô, eu lembro que a primeira vez que eu gravei um vídeo, eu estava com esse cara, na, no estúdio, eu estava com ele no estúdio, e ele falou pra mim assim, eu mostrei um vídeo pra ele, que eu tinha acabado de fazer, porque foi assim que eu comecei no audiovisual, né, eu queria fazer meus clipes, queria fazer clipe, queria fazer, queria fazer, e não tinha grana, era caro, não tinha instrução pra isso, e minha noiva na época me deu um, um saber shot, e eu fiz o clipe, e, eu mostrei pra ele, né, aí meu clipe aí, e ele falou, caraca, isso tá muito bom, eu falei, não cara, não tá bom, tá ruim, e eu não quero audiovisual, eu quero música, minha vida é música, eu quero ver pra música, e aí ele, não cara, mas tá bom, e eu lembro que a gente teve aquele negócio, tá bom, tá ruim, tá ruim, e hoje eu tô aí, hoje eu tô aqui, é, 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 no audiovisual, vivendo disso, a gente tomou caminho diferente, hoje o velho, hoje o velho que trabalha no Spotify, tem um cargo áudio lá dentro, e hoje eu tô no audiovisual, volta e meia a gente troca, a gente conversa sobre isso, né, caramba, música e tal, mas esse cara aí, ele, ele foi um dos primeiros caras assim, que me dá essa visão, inclusive o curso de empreendedorismo, eu fiz com ele, né, a gente fez esse curso junto, entramos, ele falou pra mim da inscrição, a gente foi lá fazer, conseguimos fazer esse curso junto, hoje tem uma estrutura, uma base muito forte, no que eu faço hoje do audiovisual, que é ser esse cara empreendedor, né, então é isso, assim, nobre, nobre, é outro cara que tem que agradecer, muito, se hoje eu tô sentado aqui, conversando com vocês, acho que na vida a gente tem que ser grato, sabe, eu acho que é um dos maiores segredos, assim, é ser grato, sabe que tem pessoas que, que, que te pegam pela mão e falam, vai lá, irmão, te empurra, e te, e te faz, é, seguir adiante, né, é, e esse cara aí, nobre, não tem o, mano, já falei pra ele, vou falar de novo, outra vez, eu fiz um curso do nobre aqui no Rio de Janeiro, e ele foi o primeiro, assim, eu já tinha o sonho, o cara virou pra mim e falou assim, ei Fidel, porque você não entra na ABC, cara, eu vi teu trabalho, porque você não entra pra ele, não cara, não dá pra mim, não, os caras lá são outro patamar, é outro nível, negão, é outro nível, dá pra mim não, e aí, e aí, ele falou, não cara, uma carta você já tem, eu falei, eita, pode ter que conseguir outra, né, e aí deixei passar, e eu lembro que, eu lembro que, que ele, ele falou, não cara, você tem uma carta, eu lembro que passou anos, eu falei, irmão, aquilo tá de pé ainda, ele tá de pé, eu falei, então, eu consigo uma outra carta, não, deixa comigo, e aí, cara, eu tô aqui, só gratidão, só gratidão, só gratidão, só gratidão, obrigado, irmão, de verdade, nobre, eu nunca vou esquecer, de verdade, não tem como esquecer, ah, foi um belo canal, irmão, foi um belo canal, irmão, foi demais, irmão, muita coisa, eu já tava comentando aqui, muita coisa hoje, eu acho que, eu tenho essa mente, eu tenho essa cabeça, eu tenho, eu tenho essa disposição, muita coisa eu devo a você, irmão, sem dúvida, Galera, é, é, galera, é, a Vivi, ela, infelizmente, como ela tá no sítio, ela, não vai conseguir voltar, porque a internet dela caiu, então, ela não, não vai conseguir voltar, e ela, pediu desculpa, eu também peço desculpa por ela, assim, mas que a gente vai tentar marcar, nessa resenha, pro ano que vem, pra gente poder, trocar essa ideia, se vocês querem que a gente troque a ideia, sobre alguma coisa, eu sei que a live, não é sobre isso, não é sobre mim, é sobre a raiva, é sobre, enfim, mas, é, se vocês têm mais alguma pergunta, que eu posso de alguma força, responder a vocês, sobre mim, eu sei que não é sobre minha live, a live é sobre, uma outra questão bem maior, mas ela pediu desculpa, eu também tô pedindo desculpa, em nome da ABC, tá, eu sei que, cara, eu tava muito empolgado, pra essa live, porque, tem muita coisa envolvida, tem muita coisa envolvida, sobre a nossa história, e a gente poder, é, falar, sobre isso, é excelente, se vocês quiserem fazer pergunta, pra mim, eu pergunto, se não quiser, a gente desliga, mas, se vocês quiserem fazer pergunta, Cláudio Continua, Fidel, se tiverem alguma pergunta, sei lá, que eu possa responder, dentro dessa, dessa, dessa temática, né, do que que é a live hoje, posso contar um pouco, como é que eu cheguei até aqui, tem pergunta, tem pergunta ali em cima, é, como você vê o cenário, dos nossos talentos, no audiovisual, qual o erro que você percebe, que a galera comete, com frequência, como você vê o cenário, de novos talentos, no audiovisual, qual o erro que você percebe, que a galera comete, com frequência, eita papai, então, eu vou, assim, eu vou falar, sobre, sobre, um pouco pautado, na minha vida, tá, e, como, como as coisas aconteceram, pra mim, tá, então, eu vou usar, eu como base, eu não posso falar, pelas pessoas, mas, seria, tipo assim, se eu fosse essa pessoa, eu darei esse conselho, foco, eu acho que é o foco, assim, mas eu sei que tem muita coisa, por trás disso, né, hoje eu vejo, uma galera super talentosa, eu trabalho com N, caras talentosos, mas eu acho que é o foco, eu acho que o foco, é uma parada que dói, machuca, é, não é fácil, mas a gente precisa ter foco, foco, eu acho que as pessoas erram muito, em não foco, assim, pra eu, eu estar aqui hoje, conversando com vocês, eu tive que ter foco, não foi fácil, do eu, eu lembro de eu estar na porta da minha casa, olhando, e conversando com Deus, sabe, assim, pro céu, e falando, eu preciso ter foco, pra onde, pra eu chegar, onde eu quero chegar, eu preciso ter foco, então, eu vou largar tudo isso, eu vou tirar isso aqui, e vou seguir assim, eu vou dizer não, vou falar que não, não dá, eu, não, eu tive que ter foco, eu acho que, uma das coisas que a gente mais erra, é não ter foco, eu acho que não ter foco, se você não tem foco, você não sabe onde você quer chegar, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa que vem, é isso, se você chegar no lugar nenhum, ou, chegar a lugar nenhum, eu acho que um dos maiores é isso, eu vejo a galera errando é não ter foco, não é fácil, dói, mas você precisa ter, se você não tiver, você não vai chegar a lugar nenhum, sabe, acho que foco é primordial, foi válido, ganhou entrevista comigo, quem dera, como podemos falar sobre o cinema negro, e ter mais inclusão, como podemos falar sobre o cinema negro, e como ter mais inclusão, cara, eu acho que o cinema negro, eita, tá, eu vou, eu sou minhas ideias, tá, sou o que eu falo, eu tenho um problema, em, em, em ver, eu vejo cinema, eu não vejo cinema, e aí é eu, tá, eu vejo cinema negro, e cinema branco, e cinema, pra mim é cinema, cinema, e é cinema, é isso, é assim que eu tento conduzir a minha cabeça, sabe, tipo, é, cinema feito por negros, cinema feito, enfim, por brancos, mas ele é cinema, eu acho que acima está o cinema, é, eu acho que a gente tem que falar de cinema, independente de ser negro, de ser, de ser, enfim, é cinema, pra mim, cinema é cinema, é, e como ter mais inclusão, então, o que a gente conversou, é, sobre, sobre, sobre a inclusão, eu acho que é isso, é como a Raio está fazendo hoje, é ter pessoas, que estejam, a Raio, a ABC, estejam dispostas, a abraçar, essa galera, a abraçar, e a gente conversou sobre isso, né, o Cabivi, que é assim, pra abraçar, a gente precisa, de uma certa forma, ter, é, é, preparo, sabe, eu acho que é preparo psicológico, que é como eu falei agora, sobre ter foco, enfim, essas coisas todas, e técnico mesmo, sabe, é, porque é complicado, como é que eu vou, eu vou incluir pessoas que não estão, prontas pra fazer aquilo, é, eu preciso de uma só forma preparar essas pessoas, é, é, eu acho que a inclusão, ela vem assim, eu acho que a inclusão, ela vem assim, eu acho que, é de uma forma orquestrada, como a Vivi colocou, você sabe que você tem que passar aqui, e depois passar aqui, e depois passar ali, eu acho que a inclusão, ela tá, é real, é palpável, palpável, isso aí, e tá aqui, mas, eu acredito que nós, como os pretos, a gente tem que, é, saber como abraçar isso da melhor maneira possível, e a melhor maneira é o que? É se preparar pra isso, sabe, eu acho que não é só se jogar, a gente tem que se preparar pra isso, sabe, a gente tá preparado pra chegar lá, e fazer um bom trabalho, é, eu acho que é isso, eu acho que, a gente precisa de oportunidade, sim. Então, eu tava ouvindo a Vivi falar, né, sobre, sobre, sobre set de filmagem, enfim, uma coisa que eu deparo muito, assim, eu sou, eu sempre, em todos os sets de publicidade, videoclipe nem tanto, porque, tem muitos videoclipe no Rio de Janeiro, e a galera faz muito, mas, a maioria dos sets que eu pego, eu sou o único negro, direto, sim, num cargo de chefia no set, sabe, e aí, assim, é complicado, né, porque você chega no lugar, e aí, pelo menos eu, né, eu chego no lugar, assim, logo de cara, eu não sou, eu não sou visto como, ah, deve ser o fotógrafo, normalmente não é assim, mas quem me conhece, né, já sabe, ah, o Fidel, tal, o fotógrafo, mas normalmente não é, e é muito louco isso, assim, sabe, e você pensar que você é um, é um, é um, é um, é um cara que tá ali, mas, é, é engraçado você pensar que você é um cara que tá ali, mas, aquela galera ali não tá acostumada a ter uma pessoa num cargo de chefia de confiança, seja preto, sabe, e é engraçado, eu não sou um cara que entro nessa pilha de ter que ficar provando, provar coisas pra pessoa o tempo todo, eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou esse cara, eu não sou assim, é, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu amo, e aí fica uma, sabe, parece um clima estranho que parece que você tem que provar que você é bom, sabe, tem que provar que você sabe fazer, tem que provar que você sabe mexer, tem que provar que você tem um olhar bom, tem que provar que você, eu não pego muito essa pilha, mas eu sinto às vezes essa carga, sabe, tipo assim, ó, sabe, as pessoas olham, e eu sou retinto, né, eu não sou só, preto, mas eu sou retinto, então, e isso traz mais, mas muitas pessoas ficam felizes, mas outras ficam, tipo, esse negão aí, né, esse negrão aí, esse negrão sério, olhando aí, é o que, sabe, tipo, é muito louco isso, assim, mas, assim, é bizarro, assim, e eu tava falando sobre salário, sobre essas coisas, e eu lembrei, assim, eu sou um dos poucos, eu torço pra que o cenário mude, né, tipo, eu quero ver, eu conheço outros, né, diretores, trabalhar com mais diretores negros, inclusive tem o Jota aqui, que é um diretor, né, que muito provável, a gente vai rodar um longa junto, que é um diretor negro e tal, e eu peço mais por isso, assim, eu gostaria, né, de ter mais essa vivência, com equipes no cinema, que fossem negros, assim, sabe, tipo, eu lembro que eu participei de uma produção, esse ano ainda, em São Paulo, de um trabalho, que, é, é, tentaram trazer de diretores, né, diretor de arte, todo mundo negro, né, pra poder fazer o projeto, e foi a primeira vez, assim, que eu falei, caramba, só que teve que trazer pessoas de lugares diferentes, né, eu vim do Rio, então, tipo, juntou, eu falei, caramba, que trabalho ficou lindo, ficou maravilhoso, e, e o, e o sentimento da equipe era essa, né, caramba, a gente precisa trabalhar mais juntos, a gente precisa fazer mais coisas juntos, somos pretos, fazendo cinema, e fazendo com qualidade, então, precisa trabalhar mais vezes juntos, é muito louco isso, é, 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 Fidel, de que mais? Conta algumas histórias que você sonha em contar nas telas, sonha, cara, eu acho que nas telas eu contarei a minha história, cara, eu contarei a minha história, assim, quem é muito próximo de mim sabe a minha história, sabe, eu contarei a minha história, eu acho que eu sou um vitorioso, eu acho não, eu sou, eu sou vitorioso, saca, eu sou, eu sou vitorioso, se eu cheguei até aqui, cara, cara, nossa, eu acho que eu contarei a minha história, eu acho, eu acho, eu, assim, resumidamente, eu, eu nasci, sem casa, sem lá, não lembro até que idade, mas eu dormia na rua, não era mentindo, mas minha mãe não tinha onde botar a gente para dormir, não tinha mesmo, então, durante o dia a gente ficava na creche, e a noite, só Deus sabe aonde, então, eu lembrei de dormir em hospital, eu lembrei de dormir, e a primeira casa que minha mãe conseguiu, foi numa comunidade, foi no Parapelo, que é zona norte aqui do Rio de Janeiro, a gente dormia num quarto, num lugar, mega interapertado, sei lá, eu acho que se tinha, é que eu não tô muito bom de métrica, mas, cara, era muito apertado, rato, chovia, pingava, sabe, não rolia nessa vibe, assim, e, cara, tipo, bala perdida, eu lembro que a gente morava atrás, na frente, tinha uma família, que era envolvida com crime, assim, tipo, os caras eram bandidos e tal, então, arma, tiro, essas coisas, tá muito, tá muito próximo, a gente tá muito próximo, e, cara, e como você não pira, sabe, e como você não pira nisso, assim, de você não pirar, de falar assim, mano, eu vou entrar pra essa parada aí, porque a gente sempre tem essa visão, né, de ajudar a mãe, ajudar o pai, essa coisa, como é que não pirar, então, acho que eu sou muito vitorioso, assim, eu acho que eu tive ali, sabe, na porta do rolê, assim, pra, sabe, tipo, e não, e falei, não, não é isso, não é isso que eu quero pra mim, não é, não é isso que eu quero pra minha vida, sabe, e hoje eu tô numa parada totalmente diferente, do que quando era mais novo, eu sonhava, enfim, eu acho que a minha história eu contaria, minha história, acho que daria um bom filme, um bom filme, se alguém quiser aí contar a minha história, né, se basear aí pra fazer uma parada, vamos trocar ideia, e eu gostaria de fotografar também a minha história, seria bacana, é, quem botou aqui foi o Alves, ele botou, 2021 estarei saindo do trampo, de carreira, de carteira assinada, para cair de cabeça no cinema, qual é a dica, foco, negrão, foco, não tem outro caminho pra gente, sabe, não tem outro caminho, a gente precisa focar, a gente precisa, definir a meta, e ir pra cima dela, e eu não tive essa, eu não tive isso, né, eu não tive, assim que eu saí do trabalho, que eu tava, eu fiquei sem emprego, e o jeito, e era música, e o jeito que eu tinha que fazer um dinheirinho, era o audiovisual, porque os amigos pediam pra fazer um clipe, faz um clipe aqui pra mim, aí eu fazia, eu vi que tu fez um clipe, faz também, aí eu fazia, e assim, eu fui vendo que dava pra ganhar dinheiro, eu queria casar, e eu acabei indo por esse caminho, porque eu queria casar, e precisava de dinheiro, então foi, mas eu descobri que eu amava isso, sabe, esse caminho que fala, sabe, quando você tá ali andando com a pessoa, você acabou de conhecer essa pessoa, e aí você tá, mas porque a pessoa é uma boa amiga, uma boa amizade, mas com o tempo tu vai olhando diferente, você fala, não é que você é interessante, sabe, acho que eu tô me apaixonando, acho que foi mais ou menos assim, e hoje eu tô aqui fazendo isso, e amo de paixão, eu acho que, e uma coisa que eu diria pra você, irmão, dica, essa é uma dica que eu não tive, mas eu diria pra você, é, valor, valor, valor é o lance do rolê, sabe, se você estiver me ouvindo, dá um joinha aí, porque acho que isso é importante, se você estiver me ouvindo, é, bicho, é, valor, valor no que a gente faz, não é só monetário, não é só dinheiro no bolso, saca, isso é muito importante, isso é uma coisa que eu falaria pra mim lá no começo, falar assim, negão, você tá começando, tá, existe valores, tá ligado, e o valor num projeto, ele não é só dinheiro, tá ligado, ele não é só dinheiro, como é que eu vou explicar pra vocês, não é só dinheiro, hoje eu pego projetos, que eu olho pro projeto e falo assim, não tem muita grana não, mas eu paro pra pensar, cara, qual é o valor que esse projeto traz pra mim, sabe, qual o valor, qual o valor, é um valor sentimental, é um valor de acreditar no que está sendo dito naquele filme, sabe, e querer de alguma forma contribuir pra que tudo seja propagado, é um valor de, sei lá, de rolo, é um valor, as coisas tem valor, eu acho que assim, é, entre nas coisas que de alguma forma tem valor pra você, eu acho que se, se você tem, se você tem uma coisa bem traçada, se você tem foco, os valores vão fazer parte disso, porque você tem foco, você sabe onde quer chegar, então você olha praquilo ali, você, de uma maneira diferente, porque você vê, tá, eu preciso de valores pra conseguir chegar até, então não é só dinheiro, pode ser que você faça por dinheiro, não tem problema, mas acho que é o valor, eu sou um amante da arte, eu amo a arte, eu aprendi a amar a arte, a arte me abraçou, a arte mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a vida dos meus filhos, tá ligado, então assim, é, eu acho que é o valor, sabe, eu acho que o projeto, ele tem que ter valor, se não tiver valor, não faz sentido você estar nele, não faz sentido, ele não é um projeto pra você, saca, se não tem nada disso que eu falei, não faz isso pra você, e tem uma coisa que eu vou falar também, pra você, que é uma coisa, como é que eu vejo valor, nos meus projetos, né, quando chegam até mim, eu vejo valor de três formas, tá, não é relacionado esse valor, eu já falei isso uma vez, tem gente que deve saber, que deve saber disso, é, eu vejo valor de três formas, e de três coisas, que eu, e de três coisas que eu, que eu, que eu, que eu analiso, duas tem que bater, se duas bater, eu tô dentro do projeto, e é isso, que é, grana, o valor tem que ser um valor, assim, grana é o valor do dinheiro mesmo, sabe, eu tô falando, ah, pô, um dinheiro bom e tal, network, e o projeto, network, assim, as pessoas que eu vou conhecer, sabe, e o valor, e o projeto, se o projeto é um projeto muito massa, é um projeto muito bom, me trouxe tesão de querer fazer, eu quero fazer muito essa parada, eu quero fazer, e aí, ó o primo aí, primo, sou teu fã, pai, sou teu fã, tu não sabe ainda, mas eu sou teu fã, te acompanho, teu trampo, muito tempo, através do Pedro, Pedrão que tá aí, é, só abrir uma denda aqui, é, são esses três, então qual o rolê, quando o projeto chegar pra mim, eu olho e falo assim, eu penso assim, caraca, dinheiro, não tem muita grana, não tem grana, beleza, caraca, mas o projeto é muito bom, o filme é muito bom, a ideia é muito boa, e o network vai ser maravilhoso, e eu vou pro projeto, sabe, é, então, tipo, sei lá, se de repente o dinheiro é muito bom, sabe, o dinheiro é muito bom, o network é muito bom, mas o filme não é tão bom, eu vou pro projeto, porque o network é muito bom, o dinheiro é muito bom, sabe, então assim, dos três, dois tem que bater, dois tem que entrar, e aí eu tô dentro do projeto, eu falo, cara, eu tô dentro do projeto, e sendo muito sincero, assim, eu não faço muito cinema por dinheiro, não faço, eu entendo, eu aprendi isso no decorrer da minha carreira, minha jovem carreira, eu não sou um cara tão, tão velho assim, e não tenho, e não tenho, e não tenho tanta experiência com infinitos caras que estão aqui, João, que acabou de entrar, eu não tenho essa, o próprio, o próprio, o próprio, o próprio, o próprio Daniel, que eu acompanho há muito tempo, eu sou um cara muito novo ainda, eu tô muito novo, tô muito no começo, mas tem uma coisa que eu tenho aprendido, e tem me impulsionado muito, muito mesmo, muito mesmo, no que eu faço, é o amor, é o amor pelo que eu faço, isso aí é, assim, é indescritível, porque eu tô falando, experiência minha mesmo, assim, Fidel, eu infinitas vezes já cheguei, inúmeras vezes cheguei num projeto, e eu queria fazer tanto aquilo, eu queria fazer tanto aquilo, eu quero fazer, eu quero dar o meu melhor, eu quero, eu quero, tá tão apaixonado pelo projeto, que, esses projetos, me trouxeram outros projetos, financeiramente, assim, recebendo bem, mas não foi isso que eu tava pensando antes, sabe, no projeto eu tava pensando em fazer bem, em entregar aquilo, sabe, e esse projeto bem feito, me levou a outros trabalhos, que eu fui meio remunerado, então, tipo assim, eu sempre procuro não colocar o dinheiro na frente, mas, é, 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 conseguir estar em projetos, que de uma certa, de uma certa forma, ele tenha valor pra mim, sabe, ele tem que ter um valor pra mim, um valor de querer fazer, um valor de querer dar o meu melhor, e normalmente são esses projetos, quando eu faço assim, que eu consigo, trabalhos melhores, consigo conexões com pessoas, bravas assim, que eu nunca pensei, iria conhecer, eu acho que, sei lá, não sei como é que é isso, é destino, se tem alguma coisa que orienta a gente, eu não sei, mas, Deus, enfim, que quando a gente bota amor, no que a gente faz, as coisas acontecem, sabe, eu acho que é o amor, em primeiro lugar é o amor, você tem que amar, você amar, negão, e em 2021 é isso, eu amo o que você faz, e pense em fazer, e fazer bem feito, o dinheiro vai ser consequência, entendeu, tenha foco, tenha foco, e entenda os valores, que são importantes pra você, e siga eles, que não tem como dar errado não, negão, tem não, é, dificuldade no início, tipo equipamentos e espaço, e as coisas boas, como é que é, dificuldades no início, tipo equipamentos e espaço, espaço, e coisas boas, apoio e conexões, não entendi não, Angels, Miranda, não entendi muito bem não, né, mas, enfim, reformula pra mim, irmão, por favor, é isso, Daniel, amor, pai, pelo menos eu, eu tenho feito assim, tem funcionado pra mim, negão, tem funcionado, amor, em primeiro lugar, é isso, irmão, ninguém, acho que o cinema não tem muito esse lance, né, Daniel falou aqui ó, ninguém nunca fez ou faz cinema por dinheiro, eu tenho descoberto isso no fazer assim, que não é o dinheiro, não é dinheiro, é paixão pelo rolê, é paixão por querer fazer, entregar o filme mais brabo que você puder, da melhor maneira que você puder, eu acho que é isso que tem que ser a nossa gasolina, sabe, é aquele rolê que você tá ali, vem uma dificuldade, você fala, eu lembro que, que uma vez a, a menina que faz a minha primeira, a Nia, e ela faz, é minha segunda assistente, e ela falou pra mim, cara, interessante que eu trabalho com você no set, é, vem um problema, você olha e fala, não, então vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos fazer assado, é, e eu tenho muito isso em mim, né, é, eu, eu, eu tenho isso muito em mim assim, de tipo, caraca, isso tem que sair, velho, isso tem que sair, isso vai sair, eu não olho daquela forma, tipo, caramba, deu problema, e agora, o que que eu faço, o que que eu faço é que eu vou resolver essa parada, e a gente vai fazer a parada, e vai acontecer, mano, vai sair, eu acho que eu tenho muito isso em mim, sabe, eu acho que o amor é o que, é o que toca o rolê, é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, como tu exercita a liderança, e confiança para comandar a sua área, no set, cara, é, interessante você falar isso, eu não tenho um exercício de comando assim, sabe, eu não tenho, o que eu tento fazer, é trazer pessoas para perto de mim, que amo tanto quanto eu, é o que eu tento fazer, eu, eu tento ter essas pessoas que o coração pulsa igual a minha assim, sabe, porque, já aconteceu situações, de eu estar muito abatido, olhar para o lado, e descer a minha energia também, e já aconteceu de olhar para o lado, e digo, bora, não, bora, olha para trás, não, bora, 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 e você, bora, sabe, então assim, eu, eu, eu procuro, eu procuro ser esse cara, que estou ali junto com pessoas que amam tanto quanto eu, e gostam tanto quanto eu, e tento criar uma família, uma unidade, que eu acho que, tipo assim, tudo que eu conquistar, eu quero que eles tenham sentimento de conquista também, como eu também quero ter o sentimento de conquista, sabe, eu quero ver todos decolando, como eu sei que eles torcem por mim, é, como a gente entra num projeto, a gente entra num filme, a gente quer ver esse filme bombando, estourando, eu acho que essa tem que ser energia, acho que essa tem que ser, então eu não exercito muito isso não, eu tento trazer pessoas para perto, que eu sei que querem tanto quanto eu, se não mais do que eu, sabe, porque eu sei que isso vai me impulsionar, e eu acho que fica mais leve, né, essa troca fica leve, né, no set, né, a gente troca, porque todo mundo está no mesmo objetivo, todo mundo quer a mesma coisa, então não fica muito liderança quem manda, o que rola é, todo mundo quer muito fazer essa parada, e é isso, todo mundo vai se respeitar, todo mundo vai entender o espaço do outro, todo mundo vai compreender o outro, todo mundo vai se ajudar para que a parada aconteça, esse é o caminho. Quais são suas referências, diretores, cinemas e filmes? Eita! Então, como eu falei, ultimamente assim, eu já escutei uns fotógrafos falando isso, eu acho que eu estou nesse momento também, porque a gente sempre vai, né, na construção e tal, hoje eu estou com o olhar muito voltado para o cinema latino-americano, assim, latino-americano, hoje minhas duas principais, minhas principais referências, né, estética falando, é o Rodrigo Pietro, e o Guilherme Gaza, são os caras que eu tenho hoje, é, 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 olhado muito para o trabalho deles, é, ele perguntou o que, diretores, então, cara, diretores, eu tenho, hum, te confesso que isso aqui, eu, eu cometo, todo mundo comete erros, né, e eu acho que eu tenho esse erro assim, eu estou numa fase um pouco de, eu tenho diretores que eu já, 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 já vi muita coisa, mas hoje, eu estou no processo de olhar menos para diretores e mais fotógrafos, confesso para você que diretor não tem muito, muito, não, eu acho que minhas conexões estão mais com fotógrafos, ainda, por enquanto, mas assim, tá, vou falar um, o, um cara que me, que me, cara, eu só tenho que lembrar o nome dele, não lembrei, mas eu vou lembrar o que eu tenho que falar, que é movimento de câmera, ele é um cara excelente para o movimento de câmera, e, e eu tento estudar os movimentos de câmera dele, assim, porque eu gosto muito de movimento de câmera, aprendi a gostar, enfim, mas eu vou lembrar o nome desse cara, desculpa, não lembrar o nome dele agora, é, outra pergunta, dificuldade do início, dificuldade do início, tipo, equipamento, boas conexões, dificuldade do início, tipo, equipamento caro, espaço para trabalhar, qual estratégia você usou, para superar essas questões, ah, mano, e a pergunta dele foi o seguinte, equipamento caro, tudo isso, como é que eu fiz? Eu fiz, eu não tenho ela aqui, mas eu queria mostrar para vocês, minha primeira câmera, eu não sei onde ela está aqui, primeira câmera foi uma story short desse tamanho, mano, eu fiz, por isso que eu falei lá atrás, eu falaria de novo para mim, mano, só vai, não olha para trás, mano, só vai, e tipo assim, eu tenho que dizer o seguinte, cara, o que você tem, você tem um celular, mano, faz com o celular, só não deixa de fazer, por favor, não deixa de fazer, não é isso que pode limitar você, entende? as coisas vão acontecer, as coisas vão acontecer, você só precisa fazer, só faz, ah, mas eu tenho a câmera, eu lembro que minha primeira câmera foi um cyber shot, e aí como eu falei, vou voltar aqui, eu sempre tive um espirito empreendedor, eu lembro que eu fiz três clipes, mas com foco numa outra câmera, convenci os caras, eu falei, só, está vendo essa câmera aqui? eu quero comprar ela para fazer o seu clip, eu faço com essa, se você me adiantar o dinheiro, eu vou comprar aquela câmera, e vou fazer o trabalho, e os caras me adiantaram o dinheiro, eu comprei a câmera e fiz o trabalho, e aí eu lembro que esse trabalho, era uma semiprofissional, cara, eu lembro como se fosse hoje, uma semiprofissional, eu fazendo o trabalho ali, eu fiz um clipe de um amigo, esse clipe desse amigo, chegou um empresário, que estava vindo de Barcelona, vindo para o Rio, e ele trouxe uma bolsa chamada Bagco, não sei se alguém já ouviu falar dessa bolsa, Bagco rodou muito em Guanabara, disparado assim, e aí o amigo falou, cara, tem um cara que viu meu clipe, e ele quer, ele quer, trocar de é contigo, ele quer fazer um comercial, não as bolsas, e aí eu falei, caramba, eu vou fazer, mas eu olhei para o meu equipamento, falei, pô, esse equipamento eu não sei, falei para o cara, eu faço, ele faz, eu faço, e quanto é o valor, eu não lembro o valor, era o valor X, mas era o valor certinho, para comprar uma câmera melhor para fazer, e eu falei, eu faço, e me contei a situação, adianta o dinheiro, adianta o dinheiro, eu comprei a câmera, e depois essa câmera, foi que é uma câmera já, tipo, eu lembro que era T2i, foi a câmera que eu, pauleira, e comecei a comprar equipamento, estudar, então sempre foi muito assim, eu acho que é isso, é fazer, faz, 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 e tem estratégia, sabe, tipo, vou pegar aqui, aqui e ali, eu nunca gastei dinheiro com tênis, eu nunca fiquei gastando dinheiro com roupa, tanto que o anjo de preto, sempre foi assim, para não ter que gastar dinheiro com nada, a não ser, com o que eu amo fazer, que é o cinema, investir nisso, e sempre tive o apoio da minha esposa, minha nuvem na época, então sempre tive muito foco, desde mais novo, nisso, então assim, é isso mano, faz, foca e vai pai, foca e vai, é galera, eu acho que é isso, acho que ninguém tem mais pergunta, eu falei para caramba, porque eu falo para o ideal, é, exatamente Daniel, não importa a ferramenta, irmão, Daniel falou tudo aí, não importa a ferramenta, a gente tem que fazer, mano, só faz, é muito bom mano, quando você realiza, nossa senhora, é muito bom, é, então galera, muito obrigado, desculpa mais uma vez, tá, assim, esses imprevistos, todos que rolou na live, acabou que a live rolou comigo, que doideira, mas foi muito bom, muito bom mesmo, cara, agradeço vocês estarem aqui, agradeço ao primo, cara, esse cara aí, pôs troca ideia, é, obrigado, obrigado a todo mundo que apareceu na live aqui, os amigos que compareceram, que acompanham, a minha curta jornada, obrigado, de verdade galera, sem palavras, por ter vocês aqui, obrigado por, cara, Pedro, nossa mãe, você é louco, Pedrão, obrigado irmão, de verdade, obrigado J, obrigado Jefferson, obrigado meus Ted, esse é o cara, tamo junto irmão, tamo junto, e é isso aí, crebão, ô crebão, cara, outro negro brabo, que mora na Alemanha, em Berlim, Kleber, nascimento, é um cara que saiu de São Paulo, periferia também, eu tô falando porque ele já trocou muita ideia, periferia também, saiu de São Paulo, foi estudar, conseguiu uma bolsa, foi estudar na Alemanha, tá lá trabalhando, negrão igual nós, no corre, diretor de fotografia, tá fazendo dele, conheçam mais sobre esse cara, troca ideia com ele, tá, tamo junto galera, muito obrigado, obrigado mesmo de coração a todos, pelo apoio de vocês, estarem até aqui agora, me fazendo um monte de perguntas, que doideira, mas tamo junto, tamo junto, muito obrigado cara, só gratidão, saí hoje daqui, muito humilde, muito grato, pelo apoio de vocês, de verdade, força, vamos junto, paz pra nós, nós por nós, sempre, paz.